o salve galera eu sou Douglas e nós estamos de volta com mais um vídeo galera hoje vamos começar a jogatina por esse jogo que a gente chegou uma vez só e não gostamos vamos comprar um bônus de 80 estamos com saldo de 800 para ver será se hoje chegaremos aos mil reais o apagado que gera o amarelo agora amarelo agora tem que ver o verde 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 estrela opa é que é bom não é assim mesmo a gente ia para juntar ali 15x mas assim opa 2 marreta quase retrigue faltou uma marreta para ser retrigue e nem faz nada só rouba e pereu e falta de chance para ver né 15 reais de lucro aqui tem um período eu tô até sem saber no bônus de 80 agora outro mais um para ir embora é mais um para ir embora o que é o normal 4 e no modo do primeiro quarto então bora rosa roxo amarelo rosa de novo agora amarelo de verde faltou um verde ó 10x do real já tem galera eu liguei sem querer mas não pegou opa pegou dado 50x e agora voltou hein galera e apagou o bônus o bônus te apagou agora bora recuperar outros e trazer o bônus até faltou só um dado não vai ter que pegar mais dinheiro opa não mas deu bom deu bom deu bom deu bom deu bom 42 recuperemos ao outro o bônus de fato 40 pode dar só 40 é e agora eu tô mandando muito isso pode ser um azul amarelo 80 centavos falta duas rodadas galera dá para pagar o mundo aí é só vim dado vê o dado dá as mesmas formas hum tá bom meio que devolveu não devolveu que a gente começou com 880 tem que pagar 160 mas não sei não porque devolveu porque agora eu comprei aquele lá que assim ó ficou só os 800 como eu tava falando a história do seu papão obrigado agora é para ganhar o lugo e vai para trazer o lugo para cá para que não devolveu já devolveu mas ele vai pagar essa que é a hora olha é vermelho e vou para retrigue se vinha seu vermelho galera e agora se não pagar agora é uma cova aqui é grande é um monte rodadas muitas bombas o jogo começou agora bora ver amarelo amarelo era rosa faltou um rosa e ele dá o nintendo azul dado faltou um dado um lua faltou começou o rosto que não é um bora lá e banana 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 é para mas eu tenho dificilhar banana retrigo de novo é tá vendo né banana não é mesmo e é e eu tô olhando de to variado do entender ou que nove reais 8 chance 8 chance dá para ir é só querer tá roubando tá roubando é só vim rúma eu não tô entendendo mais nada rodo azul azul né é azul é só dá para vir azul eu acho não é só que tá vindo de vinho é joguinho agora três reais é bom dia 80 20x coloando faltou um rosa pô hum tá ruim hein última chance tu devolveu tudo entreguei o jogo para ele mas tá bom bora mais um bora recuperar a última que é pai tem que ser sentir não que é para recuperar a inteira os mil o que vai ter na vida e não terá o rio e ela tem que conseguir dar o raro banana não é verde rosa roxo 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 é isso aqui dá bem vermelho 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 caralho tá faltando multiplicador 5x é foda 14 conto voltou 18 já quase veio lua e aí eu tô quase vermelho 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 é um 20x é só tirar um trocados bicho a porta duas chances opa rosa um vez rosa e lua e eu acho que essa lua deve ser cara que não vem eu tinha clicar sem querer estragar o jogo última chance e perdi agora estamos satisfeitos vamos procurar outro jogo galera no dia de hoje o o rapido está marcando 94 por cento de chance de dar vitória então vamos nele com bônus de 80 o rapido tem que pagar nós porque ele já roubou e nossa banca tá descendo galera já tá com 660 se não pagar lá estamos fudido é bom pagar hein rapido você tá com a chance de vitória maior aqui é logo morrer logo é tem que vir lobo muito dinheiro já mostrou a cara já mostrou que não tá para negócio isso aí eu tô vendo e esse aqui o papaguá o j não tem como ao que não vai 12 e fazer duas puxa se galera dá o carro e para o que paga o que ele vai pegar e para lobo não vai né será encheu de nível morrendo um sufoco roubando carroça carroçando não tem como galera agora leve o 12 espero que de 80 é oitenta não tá pagando né rápido já percebi 80 não tá pagando e estragando tudo bora tem duas que a saída galera dá para ir é só pagar um grado com você paga nesse de 25 coelho coelho aqui ó e falta duas chances na interesse ali não tem que pagar paga roça carroça carai bicho última chance tem que colar tudo 150 x vagabundo ele não paga nunca esse ladrão vamos ter que mudar o bônus tem que mudar o bônus é 60 60 vai ser o valor de hoje o último bônus não pagar rede forte eu vou porque ele tá 90 por cento ele prometeu 250 x para mim prometeu para nós mas agora vai ter que dar nem que seja no bônus baixo mas se pagar um milhão eu tô satisfeita opa rapagou uma boa e encheu metade encheu metade agora e tem muita chance aqui dá é só não roubar g1 e ele já encheu na colocaji só Hill controversial é Wild eu tô um coelho eu acho que eu Посmo vem e pegar o multiplicador pois carai tá só me a sana agora vai virar um multiplicador ou tenho um bom desenho eu tenho 15Pro não pegar o nada mas tá bom Passando de nível aqui viu estamos com três reais o outro pelo menos eu passei com cinco reais foi mas como a gente deu o bônus ele não quis opa pagou um A tem que vir A de novo não veio faltou um A para você a segurança que x1 quase quis é quase que novo ele tá querendo velho tá querendo vai pagar o K tá boa pagou K J pagou J tem que pagar o agora o A tem dois a seguir não veio a seguir estamos quase enchendo paga mais uma só e não pagou outra chance para pagar uma e não pagou o coelho não pagou galera um único bônus se pagar para você não pagar lá na merda no do Will West Duel porque é onde geralmente salva nós e agora vamos rapazinha no mínimo eu quero aqui mil reais eu vou escolher um aqui e já sei já aconteceu assim a gente já sabe e aí tu já que meu março aqui e cadê meu talento a roupa dois já deu melhorado 5 7 mas tá bem ruim assim tem três chances 8 e eu gostei tá ali outra chance galera para dar bom tem que pagar rapariga e pegar todos o nela a terá que vamos conseguir tá oito e nove oito e nove dá para vir pegou uma boa mais ou menos eu acho eu vou pegar essa figura pega o rio a boa conhece devolva o bônus aí lá para um pegou figura pegou um velho aqui ó um quatro reais é a última galera tem que pegar a não pegou pegou nada não não tava para ter pegado os velhos não dava porque ele conta assim ó um de lado tipo é para ter pegado tem que ter um velho aqui ó para pegar o velho galera vamos tentar dar uma recuperador na pizza vou dar vinte e vinte giros vinte está bom vinte se pagar se der o bônus tudo bem se não der nós fogem deu de primeira de primeira a pizza nunca negou a pizza só quando a gente tá com o bucho cheio mas quando a gente tá com o bucho seco que nem hoje eu nunca negou eu vou ter que ficar uma roupa já veio não foi vinte e útil é oi vinte e outro é assim que eu gosto pagando e logo outro opa dois real mais tá querendo tá querendo tem que ver o douradinho ele vem tá vindo não para de vir não para de vir não por favor venha sempre já covaliou calma calma tem outro opa veio outro já vem já vai passar né é falta um para não passar nível tá vendo galera falta um só já estamos com 44 um giro só de de um e cinquenta já é louco o opa falta quatro chances e um carro embora carrinho boa veio veio pegou mais dezessete vem mais um para garantir mais um para garantir mais um para garantir mais um para garantir é um para garantir o outro aí um e cinquenta não era com esse coisa tá bom mas um giro não garantiu o outro não garantir não garantiu não tá se garantindo mas agora é vez e cliquei sem querer estragar o jogo por aí agora agora tem que vir agora ou nesse 20x ia dar bons tem que vir agora tem que ver ou para ver o carrinho um pouco pagando um pouco mas vem será se não passa por vezes três será mas já estamos com 609 de lucro galera e o vez estreia é o raro já mais visto então consegui pegar e vem na vinha agora sim mas vinte e outro em grão em grão boa boa 90 quanto galera já estamos recuperando a boquinha já recuperei muito e o que não perdeu lá foi da pazinha da pazinha tem três chances tem que vir mais que vir mais um carrinho é só querer que tu confira em tu tu sabe que tu é bom vai vem vem uma vez igual tu fez naquele dia agora 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 já recuperemos uma boa parte última chance para ver o o carrinho e não veio mas tá 160 de lucros para ela lá vamos terminar o giro bora terminar vai que vai que esteja pagando volta aí por 700 e eu acho que começou com 800 opa e eu acho que tá querendo pagar também a segunda hora a gente fica assim enganando a pessoa tá indo para não vingar e bora ver e aí galera falta quatro chance ameaçou um pouco e não pagou eu vou dar uma metade só e 10 giros não pagou não pagou só para confiar o que senão que é derra e devolver tudo se ficar e foi pronto e aí você pretende comprar um bônus aqui ou vamos embora galera aquele big cash não pagou agora vamos nesse aqui não rolo porque na minha opinião é o mais que paga vamos dar 20 rodadas aqui ó e esse aqui é o mais que paga a devolver do real ali ó o opa ameaçou ameaçou as vezes quando ele não paga nessa nessa no giro rápido ele paga no giro o outro e aí ó ameaçou de novo tá se ameaçando tá querendo tá querendo tá querendo jogo e agora vamos ó a vez que vem aqui ó e foi dele então ainda aí foi foi dele queriam ah arrumando que eu vi um rai apagou 5 real ameaçou 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 eu olha não ia nem um na tela que nem um para mas tá passando embaixo também tá outra mais 10 só esses 10 que ele fica roubando e a banca já tá aqui então tá bem tá descendo se não pagar logo eu acho que hoje não é de jogar bem bem né tem que passar o jogo hoje não é de jogar nada nada vamos ter que ir lá no triguinho dá uma olhada uma olhada e você galera vou lá no triguinho dá uma olhada rapidinho que às vezes o triguinho tá pagando galera galera eu vou tentar dar uma recuperada aqui no triguinho que o triguinho às vezes ajuda às vezes quando ele quer bora logo dá 10 girada aqui de dois reais para ver como é que ele tá e já mandou quatro reais opa eu acho que ele tá querendo hein eu acho que o triguinho tá querendo vai ele tá querendo ele tá querendo ele tá querendo se ele paga esse Wilde é dinheiro e vai te digo não bora 10 chances já deu uma pagadinha ameaçou uma agora vão não oito reais eu não tô só dá jeito para ver que ele tem pouco dinheiro só dá jeito vai que para né e se pagar salvo tudo mais 30 conto já voltou e paga paga um bônus paga um bônus paga um bônus paga um bônus 1 depois 3 e paga um bônus ah bom mas paga um B19 fumigado e agora griega um bônus e por quê e agora apaga esse perfume vendedor tudo anos aí vai 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 Oirike está com cara thinkjana Boa galera, já estamos rodando Se ele pagar outro bono a gente volta Nós estamos na beira do abismo Se a gente não conseguir dar uma forrada grande A gente está lascado Está terminando a rodada Se não pagar mais nada a gente foge Opa Se tivesse um aqui Era jogo Pagou aqui Agora sim, agora o jogo Agora o vagabundo da coroa 690 690 galera 690 O triguinho acudou É hora da recuperação Vamos voltar para os mil Os 8 Mais 5 chances Não paga uma boa Não para não Opa Mais 96 Mais 96 Boa galera O triguinho galera Decepta no do Gabriel Caralho Está salvando Está salvando Galera O triguinho Aqui é o seguinte O triguinho é o mais que paga Mas também se liga Opa Ander Pagou Pagou muito 128 Olha aí 128 900 reais 900 Já subimos E bônus E bônus E eu falei galera É triguinho É triguinho Maxwin Maxwin Eu não sei se existe Não triguinho Mas só se pagar O mais caro Que é Se pagar Essa moeda É dinheiro Se pagar Uns 300 Contas Bora Pode confiar No giro No giro de 3 E 20 Aí tem galera Que não joga Ou pagou Nota Roubou Mas tá bom Roubou Roubou Outro bônus Tá pagando demais Agora sim Agora o triguinho Agora paga Não Chega Tu acha que Chega Ele não dá Chega Tipo pessoal Chega Ele dá Segura Chega Chega Eu só vi O nome Do nemar Mas nunca vi Ninguém jogando Opa Quase Paga Nel Aqui Nem Mais 66 64 Isso galera Já era Galera Estamos no lucro Mil real Subimos Só no Tegrin E os outros Jogos Estavam roubando O jogo Tudo roubando Eu vou Subir A boca Para 8 Que está pagando E mais 30 Gb E 8 Se pagar É muito Boa Para ganhar 30 E pouco E pago Bônus E vai encher Anel Deu anel Deu anel Deu anel Anel é bom Boa Ih rapaz Ele enganou Foi Não Enganou 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 Pô Esse é no de 8 Mas dá para ir Dá para ir É só querer Opa 9 real Boa Mais 9 real Mais 14 Mas está pagando Está pagando Mais 8 Mais 8 Está pagando Não está roubando Também não Mais 4 Mais 4,80 Ó Já estamos Voltando Para o meu Mais 28,80 Cara Eu pensei que Eu tinha que fazer Um bônus 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 Aqui Pegou Se pagar Pegamio Aqui Pagou Encerra aqui Vamos apostar Que ele pagou Vamos apostar Vai Opa Vai Vai Deixa eu pegar Minho Vai apostar É aí É foda Tu me dá o que Tu pega o que Tu não quis Tu não quis Estragou o meu Ganho 24 real Pode perder também Aí Bora ver Bora ficar Toda chance Ele não vai pagar O bônus Esse bandido Ele não está pagando O bônus Mas ele está pagando O giro O bônus de 80 É muito para ele É Não Deu que é foda Não dá para pagar Também não O cara está pagando De 3,20 12 real Opa Outro bônus Galera Se pagar agora Jiquiti Jiquiti A gente tem que pagar Quem paga Bora apostar o que Vai dar uns 6 Vai dar uns 360 Tu quer o que Tu quer O que Jiquiti Dá aposto Dá aposto Tá vendo Tu não aposta Vamos apostar agora Eu estou sabendo Uma hora que eu estou sabendo Vamos apostar Agora não vai pagar Agora vai Olha a conta Já botou Olha Que moeda Então botemos lá Para o topo Galera Mais 10 chances Se não pagar Não Tá bom Bora outro jogo Só mais aí Para ver Olha Olha o bônus aqui Que a gente tem que perder Olha É não Jiquiti Olha um Jiquiti Eu quero Eu quero Eu quero Deitar na sua conta Da caixa Não Eu quero Ganhei 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 Tu apostou Que ele não paga Vai arrumar Aqui O que Dove é meu Opa 290 290 Tá Tive roubando Caralho 1.300 Javes Caralho Para quem não sabe A gente já deu um Marco Suíça Essa semana E corram Vamos jogar no trigo Tem que falar todo dia É para jogar no trigo Agora 400 400 2.000 1.600 1.600 Vai chegar no 2.000 Vai chegar no 2.000 Vai chegar no 2.000 Ele pagasse um dia Não atento E eu acho que agora Deve pagar mais Galera Para encerrar hoje Com chave de ouro Hoje foi muito louco Hoje nós começamos Eu acho que foi com 800 880 Então vamos Estamos sinalizando 1.600 Mas eu vou fazer Uma loucurinha A gente não pode Ser assim Um bônus de 400 Vai pegar o 1.000 O raro 1.000 O clique do vídeo Se Deus quiser O clique do vídeo E nós vamos sair aqui Se der ruim A gente sai com Se der ruim A gente sai com Mais de 400 lucros Se der ruim Vai ser o Marco Suíça Agora Uva Banana Balancia Coração Uva Banana Faltou uma Você pede banana O que O que O que Melancia Ih rapaz Como é Opa Agora começou Agora eu vi O verde Melancia Era uva Era uva Não Era banana Opa 160 Galera Quase que voltou A metade do bônus Tem 4 chances Opo 1.000 Perdi mais chance Faltou uma chance Não O mil Agora já era Agora Opa Vai 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 Última chance Ele pagou Não devolveu não O bônus Quer mais uma Para buscar Não vai Galera mais uma Para buscar O último Vai encerrar o vídeo Não Isso aqui não Não rapaz Vai encerrar o vídeo Galera O último Vai buscar o mil O junto O meu ameaçou Ele pagou Agora é o último Galera Sério O último O último O último Que eu estou sentindo O meu aparelho Opa Você já era Só para testar Só para nós Opa Eu estou vendo Já o que está acontecendo Ele está enganando Ele manda o mil Que é para iludir 20 real Tem 7 chance Uma chance Só paga Opa Pagou isso aqui Persegueiro Ele não está conectando Muitas coisas Galera Já estou percebendo Tem que formar O menos 2 real Mandar um 50x Aí Opa Opa Banana Persegueiro O raro mil Esse negócio Poxo Opa Pagou uma Multiplicador Vai Manda o raro mil Manda o raro mil Boa 24 já está bom Opa Retrig De 4 Alô Mônus Galera Alô Mônus 4 já voltou Olha o que Adai Banana Banana A gente pegou Eu vou E O que que dá As quadras Vai Paga alguma coisa Aqui Vai Paga o raro mil Opa Eu vou Até Essa boca Eu peço Ova Ova Mancia Rojo É roxo Mancia Roubou Banana Último E Não pagou Nenhum Bônus Pagou Nenhum Bônus 400 É Agora Vem Deus Põe Estamos com Lucro De Uns 600 Eu acho Por aí Ou 700 Um lucro Bom Estamos na vantagem Vamos sair com o terceiro Eu espero Espero que tenha O vídeo Proximamente Que a gente está Um pouco Desorientado Mas vamos voltar Em breve Com novidades Vamos lá